Está liberado, né? Indo para Bom Conselho, aqui está tendo uma obra lá na frente. Não sei o que é que eles estão fazendo. A pista está interditada. A plaquinha para ali, ó. Os carros tudo parados aqui, esperando só a liberação da pista. Para a gente seguir para Bom Conselho. É logo na divisa. É na divisa, né? Perto da divisa. É na divisa. Liberou. É possível. Duplicação da BR-316, iniciada com o governador Renan Filipe. De acordo com o governador Paulo Natas, a nova duplicação facilitará o deslocamento de quem precisa viajar entre os dois municípios. Palmeira dos Índios e Bom Conselho, Pernambuco. A duplicação será entre a L-115, que é de Palmeira dos Índios, Alagoas. E a PE-218, Pernambuco. Indo para Bom Conselho. É isso mesmo. É a aplicação, Palmeira dos Índios. Bora, pode. Eu não sei. A gente vai conseguir, tá bom conselho. Eu não sei. A gente vai conseguir, tá bom conselho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL